Música Ministro, as companhias aéreas, elas têm feito seguidamente pedidos de socorro ao governo, ora em relação ao preço do combustível, ora em relação a tributos, o senhor está na secretaria hoje. Ao longo deste novo ano de 2014, haverá alguma medida específica para as companhias aéreas ou isso vai continuar como está? Olha, governo é exatamente para atender demandas, senão não precisava de governo. Então é natural, nós que temos responsabilidade... Que demanda pode ser atendida? Nós que temos responsabilidade de governo, nós temos que esperar, ouvir, conversar, procurar atender as coisas que sejam razoáveis, criar um ambiente de negócio, de competição, que gere emprego, gere renda, que melhore a qualidade. Mas alguma medida o senhor acha mais razoável? Pode chegar lá. Então, esse ambiente eu acho fundamental. E o governo vem atendendo, várias medidas já foram atendidas, como você diminuir taxas, você criar, fazer as intervenções nos 270 aeroportos, por exemplo. Por exemplo, muitos deles, um número significativo, foi por solicitação das empresas que precisam melhorar as condições físicas do aeroporto e tecnológicas para que possam fazer voos não só com mais segurança, mas mais econômicos, de diminuição de combustível, desgaste, etc. Então, essas medidas nós vamos atender sempre. Agora, existem outras solicitações que são legítimas. Você tem que pedir. A função do governo é ouvir. Atende o que for razoável ou não. Agora, você querer, como no passado, meter, injetar sangue, ou seja, dinheiro na veia? Não. Dinheiro na veia, não. Dinheiro na veia, não. Legenda Adriana Zanotto